Foram divulgadas as imagens de um circuito de segurança que mostram um veículo em alta velocidade. Olha lá, descreve. Meu Deus do céu, o que é aí, gente? Olha, o que é isso? Ele atingiu em cheio a traseira de um motoqueiro, da motocicleta, né? Não a traseira do motoqueiro, foi da motocicleta. O acidente foi registrado na cidade de Goiânia. Gente do céu! 22h31, isso foi no domingo, é depois da missa e do culto. Ô, Alessandra, Deus é mais, eu vi ali, ó. Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra ti, boa tarde pra todo mundo que nos assiste agora. Nico, presta bastante atenção, você e o pessoal aí de casa, olha só esse caso que a gente traz agora. Esse acidente aconteceu na Avenida Governador Milton Campos, em Goiânia. E foi flagrado aí pelas câmeras de segurança. Como a gente bem vê aí, o motociclista, ele estava tranquilamente aí pela avenida quando foi atingido, né? Teve a traseira do veículo que ele dirigia, que ele conduzia, atingida por esse motorista, por esse outro veículo que estava em alta velocidade. Após a colisão, o condutor do veículo fugiu, não prestou socorro. O motociclista foi socorrido, então, levado ao hospital com pessoas que estavam ali próximas. E por incrível que pareça, esse motorista, aliás, esse motociclista não sofreu nenhum ferimento grave, né? Foi encaminhado ao hospital com apenas ferimentos leves. Agora, o detalhe, Mico, que chama a atenção disso tudo é o porquê teria acontecido esse acidente. Já que a gente não vê aí nenhuma tentativa de ultrapassagem, nada disso. Conforme as informações divulgadas, pessoas contaram para a polícia que esse motorista, pouco tempo antes desse acidente, ele teria se desentendido com a namorada dele. Os dois teriam brigado, ele teria ficado muito nervoso, pegou a direção do carro aí e saído em alta velocidade pela avenida. E foi quando aconteceu esse acidente. Ainda conforme essas informações, depois da colisão, o homem, né, o motorista, teria ligado para a namorada dele, que é médica, e pedido que essa mulher ajudasse a prestar o socorro a esse motociclista, já que ele não fez, né, esse socorro porque ele estava com medo de sofrer algum tipo de agressão, retaliação por parte das pessoas que lá estavam. Agora, toda essa situação está a cargo, está sob investigação da Polícia Civil. Nico Mendes, olha para você ver que caso é com você. É comigo, mas eu estou voltando para compartilhar uma coisa com você aqui, Alessandra. Eu quero só confirmar, eu sei que você está com a informação aí da ocorrência. Quer dizer que pode ter sido decorrente de uma discussão, de uma briga, de um desentendimento. Ele passou por cima do motoqueiro, só confirma para mim. Aí ele ligou para a namorada para atender o motoqueiro que ele atropelou? Exatamente isso que consta aqui nas informações. Ele ficou nervoso, saiu aí em alta velocidade pela avenida, atingiu esse motociclista que estava aí, né, tranquilo, né, transitando aí pela via, atingiu o motociclista, ele então, com medo de sofrer retaliações, foi embora, fugiu. Ligou para a namorada, que é médica, e pediu que a namorada fizesse socorro a esse motociclista, já que ele não fez por esse medo. Só que não tem aqui essa informação, não foi confirmada para a gente, se essa médica fez esse atendimento. O que consta é que o motociclista foi encaminhado para atendimento médico, com escoriações leves, escoriações leves, por pessoas, por testemunhas, por pessoas que estavam ali próximas. Não falou, né, não explicou se realmente foi essa médica que fez esse socorro ou não, Nico. São essas informações que a gente tem. Agora a polícia vai investigar isso tudo, saber realmente se isso procede, como que foi, de que forma foi. São essas informações iniciais que constam aí, dadas pela polícia, Nico. Entendi, entendi, Alessandra. Obrigado por sua informação. Deixa a imagem aí, diretor. Põe a imagem de novo aí. Não, ele pode ter se arrependido, né? É de uma tremenda besteira, né? Você discute com a pessoa e vai lá e passa o carro em cima. É. É. Gente, esse tal da fúria, a fúria, a justiça, o código penal vai chamar de inopino, né? Essa fúria que surge dentro da pessoa que faz ela tomar uma decisão impensada. Fala de inopino, né? Eu vou falar do estopinho curto. O estopinho é aquela cordinha, né? Que fica ali com um pouquinho de pólvora. Quanto mais distante o estopinho, mais longe o estouro. Se o estopinho é curto, vai estourar rápido. Costuma ser isso. É uma noite de domingo, não se sabe onde eles estavam, de onde que vieram, o que aconteceu antes. Mas tá aí. Vou passar o carro por cima dele. Mas pode ter se arrependido, ó. Liga pra namorada que é médico, atende lá porque acho que eu fiz uma grande besteira. E fez uma grande besteira. Quando eu vi a imagem, no começo, a primeira vez que eu dou imagem, eu falei, olha, isso não é acidente não. Tá claro que não é acidente. Nossa, Paz para Goiânia, gente. Mais cabeça fria aí. Cuca fresca. Meu Deus.